Olá pessoas, olá meus consagrados, salve salve família, como vão vocês né, então Estou gravando esse vídeo aqui no dia 30 de dezembro de 2023, às 10h08 da manhã, sábado aqui Estou no dia de folga, estou de boas, e eu venho gravar-lhes aqui, véi, o último vídeo do canal Em 2023, não do canal em si, enfim, o último vídeo de 2023, caramba véi, passou um ano aí né, doideira Meu primeiro vídeo postei quando mesmo, acho que foi em 2017 né, pois é, quase 5 anos já, 2024 vai fazer, peraí, 7 anos de existência do canal, tá doido Enfim né, pois é, e meus senhores é o seguinte, eu venho gravar esse vídeo aqui, primeiramente pra agradecer né, pela presença dos senhores aqui Neste ano que entrou e saiu de 2023, a gente fez umas doideiras muito doidas aqui né, aqui mesmo tá mostrando esse para você aqui Que o YouTube inventou, eu pessoalmente não gosto dessa aba aqui, mas é bom que mostro algumas coisas aleatórias né, pronto, a minissérie da Operação Militar Especial Essa série foi pauleira, a batalha dos youtubers, esse negócio foi coisa de louco, e a gente vai fazer de novo esse negócio aqui, eu prometo Pronto, aqui é a série da Espanha que a gente fez né, aqui também, e seguinte galera, eu vou fazer algumas mudanças pro canal em 2024 né, que inclusive já tá marcado aqui ó, a próxima live da virada A gente vai jogar Enfim, junto com essa live, eu venho trazer eles aqui véi, uma série de mudanças que eu estou fazendo aqui no canal pra 2024 Porque desde alguns meses atrás que eu tava querendo mudar umas coisas sabe, eu acho que o canal tava muito parado Parado quer dizer, muito parado no tempo sabe, sem evoluir, sem mudar nada, e isso não é legal né, foi por isso que os jornalistas perderam E eu tava querendo fazer umas mudanças porque mudanças são coisas saudáveis, é bom mudar sempre, e são mudanças positivas, eram mudanças positivas Que eu acredito que vão dar uma cara, um upzinho tá ligado, um, como é que é, como é que é a palavra, um revival Um rejuvenescimento para o canal, e mudanças são importantes né, mudanças são legais né, porque se você ficar parado no mesmo negócio No mesmo, no mesmo ritmo, sem mexer, você pode acabar sendo ultrapassado né, ou então e ficado pra trás, parado um tempo e isso não é legal, entendeu Tipo, se você ficar parado, você na verdade está andando pra trás, porque o tempo tá sempre indo pra frente, tá entendendo? Então se você ficar parado, você na verdade fica pra trás, então é importante você evoluir sempre pra frente, entendeu Eu sempre crescer, sempre tentar evoluir, porque se você ficar parado, você na verdade tá andando pra trás, isso não é legal né, não é legal Então, enfim, e sem mais enrolações, vamos mostrar de uma vez né, quais são as mudanças pra gente E vamos para o canvas, eu também, eu gosto do canvas, ele é meio limitado em ter os problemas, ele não seria muito massa em ele coisar Então, botando aqui em tela cheia, a primeira mudança que eu vou botar aqui, que vai ser, eu vou botar isso aqui em ordem, com a palavra Eu vou botar isso aqui em ordem, em sentido horário, começando aqui, pelo fim das séries de gameplay, pois é Então, você deve estar sentindo falta né, da minha última série, minha última série de gameplay assim, de vários episódios, eu acho que foi essa né Da Espanha Republicana né, lá no Roy 4, que foi 7 meses atrás que ele começou, doideira né Então, a minissérie lá da Operação Militar Especial não conta, porque eu fiz só 3 episódios né, então Uma questão boy, é o seguinte, hoje em dia, desde outubro na verdade que eu estou trabalhando, eu estou com outras responsabilidades E cara, tempo assim pra gravar série, não dá mais não véi, eu também não estou com mais vontade não véi, sinceramente de gravar série Porque o negócio de gravar série no YouTube é o seguinte, que a cada episódio que você for postando O interesse do público geral vai sempre diminuir, entendeu, é por isso que episódios finais sempre tem menos, tem menos coisas Deixa eu mostrar aqui um exemplo, aqui ó, na minha série da Itália, quando teve, foi em 2002 né, quando teve a atualização da By Blood Alone É o seguinte, aqui né, esse aqui é o começo, inclusive 12 mil views, foi bastante Mas no final pô, foi 4 mil, quase 8 mil, quer dizer, quase 5 mil, tá ligado? Tipo, pra um final de série pô, um final de série não é tão legal assim, sabe? No episódio 2 aqui, teve 9 mil, já não teve 12 mil, 3 mil pessoas que viram o episódio 1, já droparam E é por causa disso e outras coisas também, por causa de tempo, e cara, esse episódio é muito bom né Eu explodi o canal do Swayze e olha no que deu Essa série da Itália foi muito boa, uma das minhas melhores séries de Roy 4 Mas a questão é que, sinceramente eu não tenho mais vontade de fazer série nesse formato, entendeu? Que o cara grava offline pra mostrar depois, pra editar depois Eu não tô mais tão interessado em fazer esse manião Mas não vai parar né, obviamente, minisséries vão ocorrer, é claro E eu também quero substituir com outro tipo de conteúdo, que é live edit Que a gente já fez aqui uma vez, uma vez não, várias vezes né Esse vídeo aqui, que a gente tava jogando de Finlândia, no modo, no foco histórico desligado Era na verdade uma live, que eu baixei e fiz uma live edit, que eu cortei E redeu um vídeo bacana, redeu um vídeo muito bom, e o save tá lá até hoje, se a gente puder jogar em live também E eu pretendo substituir a série de gameplay por isso aqui Ou vídeos únicos também né Caramba, o vídeo do Ode Cocoro 4 tá aqui ainda E eu pretendo substituir por isso, por vídeos únicos e minisséries também de gameplay Por quê? Porque, cara, convém Hoje em dia tá praticamente inviável a gente voltar a fazer série normal, entendeu? Isso é, série tradicional assim, gameplay, episódio 1, 2, 3, 50, 100 Cara, inclusive deixa eu mostrar uma coisa aqui É porque, cara, é porque quando eu tô falando, quando eu tô falando com alguém E com o navegador aberto, eu pesquiso um monte de coisa Deixa eu mostrar esse cara aqui, acho que vocês nunca viram Vanguard, não vou guardar os aeropédios, é o Vanguard e detonados Esse bicho faz uma série gigantesca, velho, olha aqui ó O cara fez uma série de Fallout 227 episódios Mas enfim, fim da série de gameplay E vai ser substituídas por live edits, minisséries e vídeos gameplay únicos Por assim dizer Como o meu outro vídeo aqui, né Em que a gente fez a Target Fuel, sei lá Pronto, esse aqui, que não é uma série É um vídeo só, mostrando uma missão só Que é a missão de matar o pintor austríaco, tá ligado? Que, inclusive, eu comprei essa mesma missão do Snapdragon 5 E vai ter vídeo aqui também Porque é muito massa Essa é bem, nunca perde a graça, né? Nunca perde a graça Sendo que tem uma série específica que vai continuar Que é o Telecurso Roy 4 Minha melhor série do canal E tá doido E eu tenho mais ideia de vídeo pra ela Pode apostar que vai ter A segunda mudança é mais sutil Ela não é tão impactante assim quanto a primeira Mas é uma mudança mudançável Que vai mudar mudanças, tá ligado? Que é um redesign, um pequeno redesign aqui Do visual do canal inteiro Que, bem, eu não mudei o banner Porque o banner é muito bom, né? Esse banner aqui Mas eu mudei um pouquinho a logo do canal aqui Eu não mudei ela fundamentalmente Mas eu dei uma melhorada nela, sabe? Pra quem não lembra A logo inicial era essa aqui, ó Entendeu? Que tinha, cara, uma parede de concreto Simplesmente atrás E eu não entendo por que que eu fiz isso Eu não lembro nem quanto que eu fiz essa logo aí Deve ter sido em 2022 que eu fiz essa logo aí E eu resolvi mudar para esta aqui, ó Olha só, que tá mais bonita Entendeu? Tá com mais charme Eu tirei a parede de concreto no fundo Deixei o cinza do fundo mais flat Entendeu? E eu botei Eu dei uma melhoradinha aqui também, ó No círculo em volta Pra não ficar muito pixelizado no negócio Porque quando tem uma miniaturização muito grande Como tá vendo aqui, ó Aqui em cima, tá vendo? Ele fica mais pixelizado Então isso aqui vai dar uma reduzida Embora eu acho que eu vou ter que aumentar mais um pouquinho, né? Enfim E a segunda mudança que a gente vai fazer É aqui da página inicial do canal Que inclusive isso aqui é personalizado Isso aqui não é fixo pra cada canal Cada canal faz o jeito que quiser, sabe? Enfim A do topo sempre vai ser essa A dos membros aqui É um agradecimento a todos os membros aqui Cara A ajuda dos membros aqui é muito, extremamente Astronomicamente importante Pra manter o canal em dia aqui, tá ligado? É por isso que muita gente desiste, pô Quando o financeiro dá problema Aí o cara precisa trabalhar, né? Por fora E aí, tipo Aí o canal fica coisado Gente que consegue viver do canal do YouTube Aí é outra história Cara, mas esse para você aqui Não foi o que fiz, né? Foi o próprio YouTube que fez O próprio YouTube que inventou E ele não deixa tirar Sinceramente, podia ter tirado Mas, enfim, né? É o que tem pra hoje Inclusive Off topic aqui Esse negócio sobre a Espanha, cara Eu tava treinando aqui Pra sorvete e o ósseo Porque sorvete e o ósseo vai voltar Inclusive tá até aqui Tá até aqui no próximo negócio Eu tava treinando pra... Eu tava jogando soviético, né? E eu fiz... Eu fiz uma doideira, velho Eu fiz isso aqui Eu fiz a Espanha A Republicana ganhar A Guerra Civil Somente como é voluntário, velho Na força do ódio Que eu fiz os caras ganharem Tá, onde eu mandei um exército De... Seis divisões Seis divisões de elite, né? Pra Espanha Comandadas pela... Pela lenda Pelo mito Pelo... O mito vivo O Zukovi E... Na força do ódio A gente fez a Espanha ganhar Pô Eu fiz... O ponto de vista soviético Da série da Espanha Republicana Que aconteceu Essa exata mesma coisa, né? Então, enfim Doideira e tá, cara E talvez... Talvez Isso aqui vai aparecer Na série Soviet Ross Porque... Pô, tá? A série Soviet Ross É a única exceção De série gameplay Que eu vou fazer No 2024 A única exceção Enfim, fechando aqui Fechando as aspas Agora Vídeos normais aqui, né? Tem que ter, né? Uma... É uma lista cronológica Dos vídeos Que a gente tem postado aqui, né? E... Enfim O vídeo mais recente é aquele, né? Do presente natal Da amostra De como jogar Rats of Iron 4 O link pra esse vídeo Tá aqui na descrição também E aqui Está também A minha melhor série De Roy 4 Que é o Telecurso Roy 4 Uma série que A gente ensina a galera A jogar, né? O jogo e tal E depois, abaixo desse, né? Uma playlist somente De vídeo de Roy 4, né? Porque aqui Aqui é uma série específica Eu tenho várias séries de Roy 4, né? E aqui é uma playlist Que basicamente Tem todas as séries Todos os vídeos de Roy 4 Menos esse, né? De GTA Coroçante Que foi uma doideira Que eu pensei, velho Tipo... Eu sempre que... Eu sempre imaginei, cara Um GTA se passando em Coroçante Lá de Star Wars E aí quando lançou O trailer do GTA 6, né? Eu quis fazer Um fan-trailer com o negócio Sendo que A Rockstar meteu O dele totalou no negócio E desmonetizou E já que desmonetizou É, vou deixar exclusivo Pros membros mesmo E também, né? É um vídeo bem off-topic Do canal, né? Então não vai fazer Tanta diferença assim Fica como um exclusivinho Para os membros Que já está desido aqui, ó Olha só Aqui é uma playlist É uma outra playlist Somente com vídeos exclusivos Para os membros Pois é E tem bastante coisa aqui Tem 44 vídeos aqui, ó A maioria é teaser É trailer E anúncio de jogo gratis aqui Mas tem alguns Cântulos específicos também Como, por exemplo Esse aqui, né? A live lá da Retrospective 2023 Eu resolvi deixar Porque Eu estou com a política De que lives mais secundárias Sem ser lives principais Como a Batalha dos Youtubers Lá, né? O live de Natal Essas podem ficar Como exclusiva para os membros Porque, né? Algo a parte Algo a mais Um extra Inclusive Eu deixei com o privado também O teaser Teaser, trailer Essas coisas Sempre vai ficar privado Depois que O propósito deles Seja passado Mas A fim de comparação Vamos mostrar aqui De novo Porque esse vídeo É muito bom Eu tenho muito orgulho Desse vídeo aqui Se liga Aí o Jack Hutz Um salve para o Jack Hutz Tamo junto, cara Aí o Lucas Também Tamo junto Salve Salve para o Stark Também Salve para os inscritos É, galera Tamo junto E um salve Para os membros E por último Moar E pronto A batalha dos youtubers Que isso aqui vai ter Round 2 Round 3 A gente vai fazer isso mais vezes E o último vai ser o canal oficial Da Studios Wild Pois é Mas isso aqui a gente vai falar no final A questão é O link do canal Do canal da Studios Wild Vai ficar aqui Mas enfim Qual é o próximo mesmo? O próximo é o Solve to Watch Já tá aqui já de uma vez Seguinte Bom, e quando eu era criança Todo mundo Toda criança tem sonho De ser astronauta De médico Policial Sei lá Quando eu era criança Eu queria ser diretor de cinema Pois é Eu tinha E ainda tenho Uma ideia na minha cabeça De ideia de franquia de filme Que bate de frente Com os taos Na minha cabeça funciona E sendo que A vida brasileira Não deu tão certo assim Eu acabei virando youtuber Sendo que No youtube Você tem várias possibilidades Você pode fazer muita coisa E Cara Dá bom você fazer uns filmes Ainda Sendo no youtube Com os recursos Que você tem E eu percebi Que em 2023 2022 2021 Esses últimos anos Acabou meio que ficando de lado Nessa ideia Da gente fazer filmes E tal Filmes de gameplay De jogos E eu tava querendo Voltar Voltar a fazer isso Voltar a fazer filmes Porque Cara É a minha paixão Eu gosto de fazer Eu gosto de inventar histórias De contar histórias E Acabou ficando de lado A gente ficou muito gameplay Em notícias E tal Eu até tenho feito lá O plantão rádio De notícias E tal Sendo que Cara Não é um conteúdo Que eu gosto tanto De fazer Sabe Fazer vídeos De notícias De jogos Porque cara Se você quiser notícias Se você quiser Jogo grátis E tal Você mesmo Vai que tem o interesse De ir lá atrás Buscar as coisas Entendeu Não precisa eu dizer É velho Vou voltar Vou voltar A focar nisso Eu tenho algumas ideias Algumas não Tenho muitas ideias Muitas ideias mesmo De filmes e tal Principalmente curta Para trazer aqui Para trazer aqui Para a W24 Eu espero poder trazer A maioria delas Inclusive isso aqui Cabe no próximo Filmes de gameplay Então cara É o seguinte Aqui Esses vídeos Aqui de cima Foi tudo O vídeo Que a gente fez De mapa Como É uma comparação Meio injusta Mas como DGP Mundo Que não era Gameplay O cara fazia Filme realmente Por fora Com animação Com filmagem E tal Eu queria voltar A fazer filmes De gameplay Como A Expedição Que cara Esse vídeo aqui É esquisito Os meus vídeos Antigos Eram muito esquisitos Até a Thumb Era esquisita Olha que coisa horrível Entendeu Pega a ideia Fazer uma narrativa Criar uma narrativa E mostrar ela E contar ela De forma cinematográfica Dentro de jogo Entendeu Como se Porque Jogos É um negócio Que você Meio que cria Suas próprias histórias Suas próprias Jornadas Suas próprias aventuras Contar Elas de uma forma Mais legal É legal É legal Contar histórias Legal E eu pretendo Voltar com isso Sendo que Cinco anos depois Com muito mais experiência Recursos Também Não tem nem PC Quando eu fiz isso aqui Com recursos Com experiência Com conhecimento Técnico De edição Eu aprendi Eu aprendi Muita coisa Depois aqui Eu me formei Num curso de design Depois disso aqui Então O cara Viu a comparação Da Thumb A Thumb Da HCL Brasileira E a Thumb Da aqui Então imagine Isso aqui Voltado Nos fulgeixos Vai ser muito doido Isso aqui vai ser muito doido Qual vai ser a principal ideia De filmes Gameplay De Soviet War Exatamente Meu parceiro A próxima série De Roy 4 Do canal Que a gente vai jogar Eu já vou confirmar Que direta A gente vai jogar Série De Roy 4 Da União Soviética Em 36 Vanilão Mas vai ser doideira Eu prometo a vocês Que essa Vai ser a maior série De Roy 4 De gameplay Da história do canal Menos o Telecurso Roy 4 Que é realmente A melhor série Mesmo Porque né É um negócio Que ajuda Você diretamente Mas essa série Sobretuosa Que a gente vai fazer De Roy 4 Vai ser A coisa mais épica De toda a história Do universo Eu lhe prometo Eu lhe prometo Ok Qual é a próxima coisa Mesmo que eu esqueci É o Como Jogar A Red Sofar O Quadro Então Cara Essa ideia De fazer um livro Ensinando a jogar O Red Sofar Eu tenho já faz tempo Faz meses Meses Desde que eu terminei Os vídeos principais Do Telecurso Que terminou Na Guerra Aérea Exatamente Que eu estava Querendo fazer Esse vídeo Esse livro Foi uns 6 meses Que eu estou querendo Fazer esse livro Só agora Que está saindo Enfim Antes de tarde Do que nunca E a gente Liberou a amostra Grátis Já está disponível Eu vou botar O download Para ela Aqui também Nos comentários E Sendo que aqui Está só a amostra H Aqui está só Introdução Só a introdução Eu pretendo Lançar o livro Completo Depois Em 2024 Que eu pretendo Lançar ele Aqui Em 20 de fevereiro De 2024 Por que essa Dada específica Porque é o aniversário Do Telecurso Foi 4 O primeiro vídeo O guia para iniciante Saiu nesse E viria aqui E para comemorar Esse dia Fantástico Um presentinho Para vocês Sendo que Importante Não vai ser graça Vai ser pago Vai ser Inclusive Exclusivo Para os membros Pois é Vai ser um negócio Exclusivo Eu estava pensando Aqui em vender Por 1936 centavos Eu realmente Eu realmente cogitei Em vender Na Amazon Mas é muito complicado Doideira Outras histórias Então eu resolvi Deixar como exclusivo Para os membros Deixar como conteúdo Exclusivo Porque já tem Um sistema de pagamento E já tem Um sistema de entrega Então é unir O útil ao agradável Então enfim Inclusive Você pode ter aqui Um leve sumário Do que vai ter Depois vai ter Ideologias Pesquisas Tipomacia Guerra Né Warfare Inclusive Guerra nuclear Que vai ser o próximo episódio Do Telecurso Normal Logística Inteligência E por fim Quatro deles Vocês vão comprar Esse vai ser O sumário base Enfim Ou seja Daqui a dois meses Eu espero Eu espero Conseguir tirar Isso aqui Em dois meses Porque 20 de fevereiro Não é tão longe Assim não É só Deixa eu ver É só uns dois meses Uns dois meses Que eu tenho Eu espero Conseguir produzir E por fim Para fechar O canal oficial Da Estúdio Svade Pois é Então Porque Como Cara Meu sonho de criança É ser promotor de filme Cara Tá ligado E enfim Né Isso aqui vai ser Nossa produtora Por assim dizer Se a gente Cara Se isso aqui Realmente Se virar Um estúdio de cinema De verdade Esse aqui vai ser o nome O nome já tá feito Estúdio Svade Com a Louco também A Louco pode mudar Mas o nome vai ser Esse aqui E Esse canal aqui No Youtube Especificamente Vai ser Somente mesmo Não 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 caramba Pera aí Vai ser somente Um repositório Assim Pra se dizer Um repositório online Das produções Entendeu Que a gente tá Que a gente tá fazendo Porque o canal principal Ele tem tudo Tem anúncio Tem gameplay normal Tem live Tem short E variado Notícia E aqui Aqui vai ser Um canal Derivado Especificamente Pra deixar aqui Os filmes Que a gente for fazer Os filmes vão estrear No canal principal É onde tá o público Mas aqui É onde vai estar Eles vão estar Aguardando Se acontecer Alguma zica No canal principal Pelo menos aqui Já tem um backup Tá ligado Inclusive Cara É por isso que Eu deslinquei Deixa eu voltar Aqui pro meu Aqui Olha só E claro Que eu sou inscrito No meu próprio canal Aqui E você pode ver Que eu tirei Os outros canais Eu tenho outros canais Lá Sendo que esses canais Estão mortos Praticamente Eu tirei deles Porque cara Não tem tempo Eu mal tô tendo tempo Pra gerenciar aqui O principal Imagina os outros Então eu resolvi tirar os outros E os outros Vão ficar em stand by Meu canal da Geopolitica No canal de Taos Vão ficar em stand by Vão ficar parados Mas vou tirar daqui Não tô movimentado E esse aqui Ele só vai estar movimentado Quando postar vídeo novo Inclusive Já tem inscrito Já tem inscrito Ele vê quem é Ele vê quem é inscrito Já tá dando view Já Interessante Quem será a pessoa Que tá vendo esses vídeos aqui É o homem mesmo O Blue 3 Pois é né Ficha aí ó Cara O Blue 3 Membro mais antigo do canal Esse moço Ele fez história Três dias atrás Eu criei esse canal aqui Três dias atrás Ele é novo Novíssimo aqui Sai do forno E o Blue 3 aqui Ele fez a primeira view O primeiro like A primeira inscrição E o primeiro Ativar o sininho O homem é doido Eu só não posso Fixar no topo aqui Porque tá tendo né Canal novo E tal Tem que configurar umas coisas Mas É que ó Esse momento Será lembrado Para todo sempre Do 3 fazendo história E eu acho que terminamos né Terminamos aqui Eu vou deixar o link Desse canal aqui Nos comentários também Na descrição Porque Porque convém E eu creio que Terminamos isso né Creio que terminamos O último vídeo Do canal de 2023 Que começa O ano de 2024 Doideira Inclusive Cara aí Eu tô gravando isso aqui No dia 30 E esse vídeo aqui Que eu tô gravando Ele vai sair Às 7h36 De De 31 Do dia 31 Então Daqui a pouco Deixa eu fazer as contas aqui Daqui a umas 5 horas Mais ou menos Vai rolar Vai rolar Vai rolar Sabe o que? Vai rolar A Mega Live da Virada Exatamente Ao vivo Em 38 horas Aí Menos de 72 horas Para começar a live Inclusive Teve até um cara Que virou membro Do canal Através desse chat Aqui Então Enfim A live nem começou Já tá rolando doideira Então Eu espero Eu espero Que essa live aqui Comece o ano Com o pé direito Pra gente Eu vejo vocês Em 5 horas Valeu Falou E até Até a próxima